Então fala galera do canal, tá começando mais um vídeo. Mano, antes de começar o vídeo, já sabe né, já vai descendo aqui ó, e deixando o like, que é muito importante aí pra fortalecer o canal. E também mano, pra você que for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, e ative o sininho aqui embaixo ó, pra toda vez que eu postar um vídeo, chegar a notificação pra vocês. Mano, a meta de like pra esse vídeo, 100 mil likes. É, isso mesmo, 100 mil likes. Desde que eu postei a primeira pegadinha da interesseira do jet ski, que vocês me pedem pra fazer outra parte 2. Então, a pedidos, eu resolvi vir trazer a interesseira do jet ski, parte 2, de um modo diferente. Trouxe um carro, e botei a carroceria do jet ski atrás. E a gente tá aqui na praia, tá cedo ainda, são 10 horas. E eu vou esperar ali, alguma menina sair da praia, com essa bicicleta aqui ó. Aqui eu peguei da minha mãe. Vê o estilo. Eu vou chegar nas meninas, com essa bicicleta, perguntando a elas, se elas querem carona. E óbvio, que elas não vão aceitar, é claro. E daí eu vou vir em direção ao carro, e vou botar essa bicicleta em cima da carroceria. Não sei se ela vai vir por aqui, não sei se ela vai vir atrás de mim. Mas vamos torcer aí, pra que dê certo. E também não deixa de me seguir aqui ó, no meu Instagram, arroba Gerson Albuquerque, que tá aparecendo aqui embaixo ó. Que lá eu posto tudo sobre o canal. Então me segue lá, beleza? Chega de enrolação, vamos pro vídeo. 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 Que parte? Boa do metério Você tem quantos anos? E tu? Eu gostei muito de tu, tava te vendo ali longe Aí eu tive que vir te conhecer Tu é linda, sabia? Legal, né? Então vocês três sozinhas? É Aí tu vem sempre aqui ou não? Vem Vocês estão do que? De carro, é? Ou não? Tá filha do caramba não? Certeza? É rápido, pô, eu chego rápido Não? Mas é rapidinho Certeza? Mãe de culpa aí Tchau Eu acho que ela não vai sair dali nem tão cedo, mãe Eu fui ali Pedi pra conhecer Ela foi até de boa Mas ela não aceitou minha carona de bicicleta, né? E o carro tá ali, mano O carro tá ali parado E ela tá ali sentada Eu vou esperar aqui Vou ver se ela vai sair Qualquer coisa eu passo por ali de novo Falo com elas Mas A intenção é ela me ver no carro Com o jet aqui atrás, mano Então Vou esperar aqui Vamos ver se dá certo Por enquanto Que não dá certo Vou ver se acho alguma outra menina E vou fazendo até dar certo Então, mano Eu vou ali na praia de novo Vou ver se eu acho alguém E aí, mano Ali tem um menino Aonde? Aqui, ó Vou dar um zoom A que tá sentada ali? Não, não Já vi já Já vi já Aparentemente ela tá sozinha E eu vou chegar ali E vou ver se dá certo Perguntou se ela quer uma caroninha, né? Tá vendo? Oi É, tu tá de onde? Acho que eu te conheço De algum lugar Te conhece? Sim 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 Não tem um lugar Não tem um lugar? É Ah, teu rosto assim Não me é estranho É porque eu tava Estivendo ali de longe Pô, eu estive sozinha e tal Tava sentada aqui, não foi? Foi Tá achicou alguém aí? Não, tô sozinha Tá sozinha, é? É Tu viesse de Olinda pra cá Sozinha? É, porque na verdade Por acaso eu meia ruim aqui Mas eu fico no sol E aí Ah, só pegar um bronze, né? É Desculpa, eu nem me apresentei Gerson Prazer Prazer Não, pode não Pode não, por quê? Eu sou casada Mas ele tá aqui? Não, tá não Mas só se conhecer, pô Não, pode não É porque eu tava até olhando de longe ali Aí eu Te achei bonito e tal Eu tava te vendo Eu tava te vendo há um tempo já Aí eu Vim, vim Eu vou lá conhecer essa menina Sim, como é teu nome? Gabriela Gabriela, né? Tu tem quantos anos? Três 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 Ah, prazer então, Gabriela Prazer É, mas sei lá Eu posso pegar teu WhatsApp não? A gente pode ser amigo Não, pode não Pode não Meu marido é muito ciumento Ah Mas a gente pode ser amigo, pô A gente pode sair como amigo Se tá, se conhecer e tal Não, não posso não Certeza? Absoluto Vê, tu não quer uma caroninha não? Na minha Bicicleta? Tem quantos anos não Tem não, né? Esse Poxa Tem certeza que não quer uma carona? Não, não Obrigada Se toca, é tudo Nem o número pra gente ser amigo? Não, ficamos não Já vou ficar com pressa Tá bom Desculpa aí, obrigado queer Não, nem o número pra gente ser amigo Não, nem, nem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gabriela? Gabriela, né? Vem cá Tem certeza que tu não quer uma carona? É, teu carro, né? É, meu carro Tipo, só deixar em casa, pô, coisa rápida Aí depois eu pego teu WhatsApp, a gente conversa, enfim, a gente pode ser amigo Assim, é porque eu gostei de tu, tu já viu que eu tenho alguma intenção, assim, né? Mas eu pego teu WhatsApp, a gente conversa Agora tu tem marido, né? Tem algum problema? Que tipo, se ele vê, né? Vai que ele veja É, mas é porque assim, eu gosto de fazer novas amizades, né? Se for só pra me deixar lá, eu vou Mas depois, tipo, a gente pode conversar, a gente pode parar algum caminho, comer, depois sair pra algum lugar Tu liga pra ele, diz que foi pra algum canto com algum amigo Pronto, pode ser, agora eu só achei um pouco estranho, porque parecem de repente bicicleta É porque eu gosto de, às vezes, ir pra praia, andar de bicicleta Aí eu te vi ali sentada, aí não custa nada, né? Vim falar com essa menina, Gabriela, né? Aí, ó, ironia do destino, eu nem ia vir pra cá hoje Entendeu? Tá bom, então Aí, é de bom então? É, pode ser, vamos É, agora, e se teu marido vê alguma coisa? Não, mas a gente... É porque eu vou te adicionar no WhatsApp, eu posso pegar teu número? Pode, pode, não tem problema não, a gente conversa e eu apago a conversa Tem branco Não é porque, tipo, a letra nem deu a... nem bola, aí agora tá conversando comigo, aceitasse minha carona É porque eu só achei estranho, né? De repente se chega assim É, não é meio estranho, mas deixa eu pegar teu número aqui Logo, peraí, isso Isso aí 9,7 1 5 Pronto, então... Vamos nessa, então? Vamos É, vem cá, vem cá, volta aí, por favor, volta aí É... Desculpa, acho que não vai dar não, tá? Por quê? Porque... Você deveria respeitar mais seu marido e não fazer esse tipo de coisa Como assim, menino? Tais de graça? Não, não É, desculpa aí, mas... É, eu não curto mulheres interesseiras Oxe, menino, tais com graça, é? Que menino idiota! Vem, agulha, vem, agulha Mano, ela tá andando, ela tá andando pra ali Deu muito, deu muito certo, deu muito certo Ela ficou puta quando eu disse que não curti as mulheres interesseiras Mano, deu muito certo Já são... Três e meia, mano, da tarde Eu aqui, morrendo de fome Mas passei o dia todinho aqui pra conseguir E eu consegui Então se você gostou desse vídeo Já deixa o likezinho aqui embaixo Se inscreve no canal pra você que não for inscrito E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo Também se você tiver alguma sugestão de interesseiras Se quiser que eu faça de outra forma Com outra coisa Deixe sua sugestão aqui embaixo nos comentários Que eu leio todos os comentários, beleza? Então é isso Vou almoçar agora Tô muito cansado Tamo junto E até o próximo vídeo Falou!